Música Maratona Especial, 7º Festival de Rock Feminino, tá de volta aqui pela TV Cidade Livre Agora a gente vai com mais uma banda aqui de Rio Claro A banda Venate, ela é formada por 4 meninas E é uma das bandas que mais está arrebatando o público nos shows que são feitos nos bares de Rio Claro Apostando em melodias, doces e letras românticas É legal, né? As meninas são a nova aposta do rock interiorano Com uma boa agenda de shows O Venate passou por Nimeira, São Carlos, Uberaba, Santos E estão entrando logo logo no estúdio para gravar o símbolo de trabalho e o videoclip Nessa missão do festival as meninas agitaram bastante a estação forroviária E tudo isso você vai conferir, lógico, agora, dando sequência a esse especial Música 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 E aí Don't mean I can't love tonight I'm kissing you, I like tea I like tea Though I know women or your name It doesn't matter You're my ex-piropring today Just human angels If no one could just move Time is done and should be made I make it so confused To obey I kissed these girls They thought they were cherries and sweet This is Friday So hold me my boyfriend almighty Feels so wrong, feels so right Don't mean I can't love tonight I kissed these girls I like tea I like tea I thought we are so magical But you have to be so beautiful Are you busy, so just people To get to the night Yeah Yeah I give these girls I like tea They thought they were cherries at me This is Friday I love tea Oh my boyfriend Oh my boyfriend Oh my She feels so wrong She feels so right Don't mean I can't love tonight Oh my boyfriend I like tea I like tea I like tea I like tea Só queria te dizer o que eu penso de você O que quero, o que falo, o que eu tento fazer Só queria te dizer, mas você não vai escutar Não queria mentir, não queria gostar Eu odeio te olhar de longe, odeio ter que esperar Odeio não poder falar, eu quero você Eu odeio quando me quente, odeio ter que desfastar, eu quero você Não posso mais me enganar Pensando que um dia vou te encontrar Não pintar e não sabe, não tem o que te passar Eu odeio o canto que chego a te amar Eu odeio te olhar de longe, odeio ter que esperar Odeio não poder falar Eu odeio quando me quente, odeio te ignorar Odeio ter que desfastar, eu quero você Eu odeio quando me quente, odeio ter que desfastar, eu quero você Odeio não poder falar, eu quero você Eu odeio quando me quente, odeio ter que desfastar, eu quero você Eu odeio quando me quente, odeio ter que desfastar, eu quero você Eu odeio quando me quente, odeio ter que desfastar, eu quero você Eu odeio quando me quente, odeio ter que desfastar, eu quero você Eu odeio quando me quente, odeio ter que desfastar, eu quero você A CIDADE NO BRASIL 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 E eu só demaria sério Qual é o seu critério pra me encaminhar? Eu podia ser alguém melhor pra você também Eu podia ser melhor pra mim Eu só posso ser um dia Ser você assim Eu só posso ser assim Serão pra você também Eu podia ser melhor pra mim Eu só posso ser um dia Ser você assim Eu só posso ser assim Eu só posso ser um dia 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 Eu, eu, eu Hoje não é feia Tem voz de uma sereia Cuidado não a partir Ela é fácil Pode até te dar o choque Venetosa Eeeeh É uma venenosa Eeeeh É fiado de galera Se corta como louca, mas caça bem a boca, parece uma bruxa, um anjo mal. Vem e senta todo mundo, não para um segundo, fazer maldade é seu ideal. Eva! Beneciosa! Eva! Venenosa! Como um mal danado, seu Cristo é abafado, é filme mentirosa, meu no céu como ela é maldosa. Venenosa! Eva! Eva! Venenosa! Eva! Venenosa! Se corta como louca, mas caça bem a boca, parece uma bruxa, um anjo mal. Vem e senta todo mundo, não para um segundo, fazer maldade é seu ideal. Eva! Eva! Venenosa! Eva! Venenosa! Eva! Venenosa! 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 Música Todo dia eu só penso em você Para com isso, o que eu quero agora é esquecer Nossas promessas, jura de amor Olha pra mim agora e como você me deixou Eu só queria ver você a todo instante Me desculpe de muito, já vi que passou Sobre como sou Sobre como sou Sobre como sou Sobre como sou Não quer mais nada agora Música Vê se os secretos tão apaixonados E eu achando que ia sempre ficar do seu lado Nem faz história de quem tá amando E eu trouxa tô aqui ainda te esperando Mas dessa porra ainda vai mudar E tudo isso diga você ia me falar E nesse dia vai ser tarde demais A vida continua e isso já ficou pra trás Música Música So do afora, às vezes, com pistol. Não quer mais nada agora. Sobre confisou, joga fora, soube confisou Não quer mais nada agora Ha! Am I mistaken dream? Nobody I had a feel prefer I'd hire one drink Everything that I want to hold for Uh-huh Yeah, hold it for Go on and take it off You're gonna take it off, baby, for me Come on and take it off Cause you get what I want and I'll wipe what I need 1, 2, 3 Stop celebrating my dick The last time is just given to me Come on baby, just heal me up Come on, just heal me up I wanna take it off You gotta take it off baby for me Come on, break it off Cause you get what I want And I'll wipe what I did Forgot your application On the hot guy to fire with us Let me take you on vacation Just do it You have to ask Come on, take it off You gotta take it off, baby, for me Come on, break it off Break it off, baby, for me Ae, valeu, galera Só um recadinho pra vocês Dia 30 de maio Tem só aqui dentro da Vint Quem quer comprar ingresso do lado Do lado da Vint Tá tudo, colorido, negócio assim Valeu pra todo mundo que veio E salve o rock Vamos lá Vamos lá O pane do sistema Alguém me descomfigurou Aonde estão meus olhos de louvor Eu não sabia, eu não tinha percebido Eu sempre aceito que era o mesmo Para a bonitura e o dado E a corrupção A terra salva que ativa tem coração Cada eu, quando estou É tudo, quando amado Eu achando que era muito delicado Mas agora eu tenho que ir Se não pra mim, eu tenho que ir Vou fazer Enstalar o sistema Vem, se pare, gol, me der Vem, a morte, que não te enxerga Vem, se pare, gol, me der Vem, a morte, não te enxerga Vem, se pare, gol, me der 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 Um lugar de atipulação Essa mania de batir o coração Cada eu na de todos os tempos Tô gravando os tempos Eu achando que minha menina é de nada Mas não tem nova vida Eu sei o que vou fazer Vamos lá! Gente, lá, eu vou me lê-la Nem a morte não se desça Tudo em lê-la, outra dívida Nem a morte não se desça Tudo em lê-la, outra dívida Então, Senhor, 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 Senhor Quando a gente tem um novo vídeo Eu sei que vou fazer Me instalar o sistema Vamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!